Esse é pra você que se considera muito velho, muito velha para construir a casa dos seus sonhos. Nesse vídeo eu vou contar a história emocionante do seu Romeu, que é um senhor de 76 anos que mora no Rio de Janeiro e está fazendo o projeto da casa dele, o projeto dos sonhos deles, aqui com a gente da 123 ProGT. E o mais bacana que você vai ver é que o senhor Romeu não usa o WhatsApp, tá? Ele não tem Instagram, não tem Facebook, a única coisa que ele usa pra se comunicar com a gente é isso aqui, ó, um telefone, tá? E o e-mail dele, tá? Que quem cuida, na verdade, é o filho dele, tá? O projeto dele está ficando muito bacana, muito legal e eu resolvi trazer um pouquinho aqui dessa história emocionante pra vocês, beleza? Acompanha só o vídeo. Temos que ligar agora pro seu Romeu, vamos ver se o seu Romeu vai atender a gente. Tamos ligando pro seu Romeu. Sabe que ele vai atender? Alô, seu Romeu? É a Gabriela, que da empresa 123 ProGT, tudo bem? Gabriela, fala lá, não. Da 123 ProGT, nós estamos fazendo o projeto da casa dele. Ah, eu não consigo falar com a dona Céia. Ah, sabe qual o melhor horário que eu consigo falar com ele? Ah, então tá bem, então... Aham. Então eu tento ligar mais tarde pra ele, tá bom? Tá certo. Alô, seu Romeu? Caiu, seu Romeu. Matheus aqui, dá um, dois, três proGT. Tá me ouvindo? Tá bom? Tá baixa a ligação? Não, a gente consegue manter a planta. A gente consegue manter a planta que o senhor gostou. É... E só mexer na fachada. Tá certo. Ô, seu Romeu, deixa eu aproveitar só um minuto. Deixa eu fazer umas perguntinhas pro senhor aqui? Posso fazer? Rapidinho. Como que o senhor ficou conhecendo a nossa empresa? Como que você descobriu? Eu descobri em 1980. Ainda vê se ninguém invadiu lá. Sim. Aí o terreno tá lá, cheio de marco. Certo. E eu tive que procurar a imobiliária que me vendeu na época, ela... Ela... Eu localizei e fui atrás do... Do antigo processário. Ninguém vai usar o meu tempo. Porque eu saí, foi em tratamento de saúde. Saúde. Só que... Só que você... Eu fui legalizar... Aí eu... Já no ver... Bom, você já tem o terreno. Qual a casa que você faria? Aí nisso eu fui procurando... Não pode plantar. Aí eu vi lá na 723. Foi a única que eu consegui falar no telefone. Ah, o senhor achou nosso site no Google. Aí eu liguei pro 0870. A moça lá, na grava dela, que atendeu. Eu me senti um... Aí eu expliquei pra ela que eu gostaria de... De um projeto que você tenha. Aí eu disse que o meu tempo tem 12 metros, mas eu só queria cruzar. Uhum. Um apartamento na frente de 5 metros. Que é pra poder fazer o jardim. Pra não tirar aquele pé de coqueiro que tá lá que você tá vinhando aí na... Que eu não tinha na... Vê. Assim. Não tirar aquele pé de coqueiro. Ah, o muro tá ali, de entrada. O cara entra já na direção onde tá o... 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 Certo. Eu vou... Eu falei pra ele que você já sabe que... Então... O... E eu fui explicando pra ela que tinha... Uma sala... Queria... Primeiro... Se a sala ideal seria uma sala de 6 por 4 por cento. Pra conversar com o Gustavo, que é o teu projetista. Por e-mail e por telefone. Tá dando pra se comunicar bem? Se entender bem? Tá, tá tudo perfeito. Mas hoje eu comecei com você. Eu só tava respondendo e-mail. Uhum. Aí eu queria que escrevia pra... Pro... Eu queria que escrevia pra ele. Eu aproveito, gostei. Eu pedi... Eu pedi pouca coisa pra meu... Pra o Gustavo, sabe? Pra... O... O banheiro, sabe? O... 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 Sim. O... 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 Sim. para algum amigo, para alguém que você conhecesse, que você gostou do fórmula que eles trabalham? Evidente, evidente que eu recomendo. Ótimo. Não custa perguntar, né, senhor Romel? Não, não, isso é verdade. Eu fui bem tratado, eu também tenho que seguir isso também. Eu acho que a história tem que ser, assim, a gente conversar, dizer como é que está, como não está. Mas, evidente que eu fui muito bem atendido. Não, 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 não tenho nenhum, não, nenhum, não. Aquilo é aquela mulher, olha para cá, mas a gente realmente vai ser honesto, ela tem que ir lá. 98%. Foi pouca modificação. Não, 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 não perdiando, eu estou destaco, não é lá, lá não. Foi tudo certinho. O que eu estou querendo é que fique pelo menos um ator aguardado, amanhã eu não sei quanto ter pedido, eu tenho? Muito, se Deus quiser, muito, né? Não, se Deus quiser eu ainda vou te explicar. Se Deus quiser. Mas eu estou pensando mais é que eu não vou levar isso lá para o povo, eu vou deixar para o meu filho, entendeu? Sim. Meu filho, minha filha e minha neta. E são esses dois terrenos, esse terreno de aquarema, esse terreno que eu tenho na Brisa e essa casa que eu moro. O senhor está ansioso para ver essa casa construída, seu Romeu? Se eu pretendo, eu estou construída. Não, o senhor está ansioso aí, como que está a expectativa para fazer essa obra aí? Então, quando eu digo a expectativa, é só de estar tudo, mas isso tudo para mim é o meu sonho. Quando ele estiver vivo, o papel estiver rolando, eu estou vivendo nisso. E eu vou repartir isso com vocês. Espero repartir isso com vocês. Entendi. Senhor, meu, é assim, é muito bacana a gente poder participar dessa tua obra aí, né? A gente está na parte de projeto e é que nem o senhor falou, né? A gente está colocando ali, criando as imagens, o projeto de um sonho do senhor, da sua esposa para os seus filhos, né? Então, a gente fica muito, muito feliz em participar disso aí com o senhor, viu? A gente está realmente bem, bem feliz. Não fica com Deus aí. Eu não pedi mais nada, não faz isso. Não, fica bom. A gente vai mudar a fachada, seu Romeu? E a gente está à disposição aí, se o senhor quiser falar alguma coisa, ligar. Obrigado, senhor Romeu. Fui bem feliz em que o senhor tenha gostado. Tchau.